No vídeo anterior você viu várias regras de o que não é um bom esquema, um esquema de boa qualidade, especificamente com foco no conceito de normalização e formas normais. Eu sou André e eu vou apresentar nesse vídeo como você usa os conceitos do vídeo anterior, que esse continua, para produzir um bom design do ponto de vista das formas normais. Esse é um vídeo que faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando no Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse. Então, agora a gente está pressupondo que você assistiu o vídeo anterior e que você sabe o que são as formas normais, certo? Então, agora você testou se as tabelas estão nas formas normais e você quer fazer um esquema que a gente chama normalizado, não é? Para normalizar esquemas, a técnica mais comum se chama decomposição, certo? Então, o princípio é que você sempre vai conseguir encontrar uma decomposição que vai tornar o seu esquema normalizado. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Então, vamos começar. A regra geral é a seguinte, se uma relação R não está... Então, lembra-se que no vídeo passado eu falei que o nosso ponto de convergência vai ser a BCNF, que é Biscode Normal Form, não é isso? Então, se uma relação não está na BCNF, certo? Basta fazer a decomposição até que ela esteja, certo? O que eu vou fazer? Para uma certa dependência X determina Y, certo? Se você está dizendo que essa dependência X determina Y, ela não está contribuindo, ela não é uma dependência, ela está tornando a sua... É a dependência que está causando um problema de normalização na sua tabela, certo? Você vai decompor a sua tabela em duas, tá certo? Numa das tabelas, você vai ter R e Y, certo? E na outra tabela, você vai ter X... Desculpa, R e Y, eu estou ficando doido. Numa das tabelas, você tem... O que você vai fazer? Desculpa, hein, gente? X determina Y. O que você vai fazer? Você vai pegar... Vai remover Y da tabela R. Então, aquela parte que é determinada, você vai... Eu quero lembrar vocês assim, só para ficar bem claro, tá? É o X determina Y, é um X determina Y que não é desejado, né? Ele está tornando a minha tabela fora, né? Porque tem a dependência da chave primária que não está aqui em questão, né? Aquela que está tornando a minha tabela desnormalizada. Então, tem essa dependência que está atrapalhando a minha normalização. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou pegar esse Y e vou tirar da relação, do esquema da relação, tá vendo? Eu subtraí, né? Lembra da álgebra relacional? Essa é uma operação de subtração. Então, eu tirei Y, né? Que pode ser um atributo ou um conjunto de atributos, da relação original, certo? E aí, eu vou criar uma outra relação que tem o X, que é a chave determinante, que na verdade eu estou repetindo nessa tabela, né? E unindo a todos os Y que eu tirei da outra tabela. Então, na verdade o X, ele vai virar como se fosse uma chave primária dessa tabela. E na outra, ela vai fazer o papel de chave estrangeira. É uma coisa mais ou menos assim. Então, vamos ver se você entendeu. Resumindo. Eu tenho na minha tabela um X determina Y que eu não quero. Como, por exemplo, uma dependência transitiva. Todos aqueles atributos que estão de Y, eu arranco da tabela e crio uma nova tabela que vai ter uma cópia do X e os atributos Y. Eu acho que você vai entender melhor com um exemplo, tá certo? Então, a gente já tinha detectado que nessa tabela a gente tinha uma dependência funcional que a gente não estava feliz, certo? Lembre-se, a gente vai atacar as dependências funcionais que estão causando problema na nossa forma normal. Então, essa dependência funcional aqui, ela era uma dependência funcional transitiva, não é? Do modelo para a marca, lembra? Porque a placa determina o modelo, o modelo determina a marca. Então, eu quero matar essa dependência funcional. O que eu vou fazer? Vamos lembrar. O X aqui é o D e o Y aqui é o M, não é isso? Então, o Y, que é quem está sendo determinado, que é a marca, tá? E eu vou arrancar ela daqui, tá? Eu arranco dessa tabela, certo? Eu subtraio dessa tabela, ok? E aí, eu vou criar uma outra tabela com esse Y que eu arranquei, né? Esse Y que eu arranquei, mas nessa outra tabela eu preciso copiar o X, certo? Por que eu preciso copiar o X? Porque é o X que vai fazer o papel de ligar as duas tabelas, como vocês vão ver. Então, esse X aqui que estava aqui, ele continua aqui, eu não tirei dessa tabela, mas ele vai ser repetido, ele vai ser copiado lá na outra tabela, tá certo? Então, vamos ver como é que eu fiz aqui. Olha só o que eu fiz. Olha lá. Então, notem que eu tenho a marca e tenho o modelo, tá vendo? Então, Gol, por exemplo, né? Lembre-se, esse cara aqui é o X, né? Então, Gol é Volkswagen, Fiesta é Ford e assim por diante. E esse cara da direita, né? É o Y, certo? A marca aqui agora é o cara que eu tirei da tabela, é o que eu arranquei de lá. Esse cara da direita aqui é o Y que eu arranquei de lá. O modelo tá repetido, tá vendo? Por que eu repito o modelo? Porque agora eu criei uma tabela que diz assim, marca, modelo. Modelo, marca, modelo, marca. Só que ele diz só uma vez pra cada modelo, não é? Então, o Gol só vai aparecer uma vez nessa tabela. O Fiesta só vai aparecer uma vez nessa tabela. Porque ela vai virar uma chave primária aí, certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. É que Gol aqui, que continua na tabela da esquerda também, né? Esse Gol aqui, tá? Ele agora vai virar uma chave estrangeira pra esse Gol aqui. E através dessa ligação eu consigo saber qual é a marca. Você entendeu isso? Então, basicamente, dada a dependência funcional, eu arranco aquele pedaço que tá causando problema, copio o X, que é o determinante, e é ele que vai fazer a conexão das duas tabelas. Então, basicamente, vamos analisar essa decomposição que eu fiz a partir das dependências funcionais, tá certo? Eu tinha P que determinava D e A e D que determinava M. Então, era placa que determinava modelo e ano de fabricação e modelo determinava marca, né? Eu decompus, então, em PDA, que é a normal, certo? E DM. Então, DM é o repetir lá embaixo com uma segunda tabela, certo? Bom, você tem que tomar cuidado na hora que você faz a decomposição, tá certo? Porque se você não fizer... Bom, alguns problemas da decomposição. Decomposição só tem vantagem? Não, não tem só vantagem. Inclusive, lá mais pra frente, a gente vai começar a discutir algumas limitações de você usar esse modelo relacional puro, como a gente tá vendo aqui, com normalização e tudo, né? Muitas vezes, eu quero ter redundância por várias questões. Uma delas é... As queries podem se tornar muito caras. Então, muitas vezes, quando eu normalizo tudo, eu vou precisar fazer join pra poder acessar os dados de novo. V-join é uma operação cara. Então, muitas vezes, você tem que ficar fazendo tantos joins que fica tudo muito caro. E, na hora que eu fizer o modelo físico, que eu vou falar mais pra frente, eu posso decidir que eu quero desnormalizar. E acontece, pra eu ganhar desempenho. Só que você precisa ter consciência do que você tá fazendo. Porque na hora que você desnormaliza, você ganha, pode ganhar desempenho, etc. Por outro lado, você vai ter o problema da redundância, que é sempre o problema. Certo? Bom. O outro problema que a gente vai ver, é que, quando você decompõe, se você não fizer direito, se você não fizer da forma que eu fui explicando, você pode não conseguir reconstruir a tabela original a partir do join. Certo? Então, o que a gente vai falar de relações expuras. Então, a gente vai ver aqui agora, como é que a gente verifica e a gente se certifica que a gente consegue reconstruir a tabela original, uma vez que eu fiz a decomposição. Certo? Um outro problema que você pode ter, é o seguinte, você, muitas vezes, precisa fazer um join para verificar algumas dependências que só aparecem na junção das duas tabelas. Está certo? Isso também não é uma coisa boa. Eu vou comentar mais para frente. Então, eu vou pegar aquele exemplo de decomposição que a gente fez. Está certo? Ok? E, então, eu dividi nessas duas tabelas, vocês lembram. Está certo? E, se eu fizer um join, não é? Então, vamos lá. Como é que eu fiz a decomposição? Vamos pensar do ponto de vista, não é? Eu fiz uma projeção placa, modelo e ano de fabricação. Então, arranquei marca, não é? O PDA. E eu fiz outra projeção que é modelo e marca, que eu chamei de DM. Não é isso? Aí eu criei duas tabelas. Se eu fizer um join dessas duas tabelas, que eu decompus, eu fiz um join. Então, considerando que a marca é a chave estrangeira, o modelo é a chave estrangeira de um e a chave primária do outro. Então, eu fiz um join. Eu tenho que, eu vou conseguir reconstruir a tabela original, aquela que eu originalmente tinha ali como ponto de partida da decomposição. Então, eu fiz um bom trabalho aqui. Ele está correto. Mas, vamos imaginar que eu não prestei atenção no seguinte. Eu não prestei atenção no fato de que o modelo, ele não é único. Está certo? Então, aqui eu estou falando um cenário diferente daquele primeiro. Eu vou mudar a minha tabela e vou considerar o seguinte. Aqui, eu não tenho, de fato, uma dependência funcional. Eu achei que teria, mas não tem. Por quê? Porque, vamos supor que o mesmo nome de modelo é adotado por mais de uma marca. Então, vamos supor que a Volkswagen adote o modelo perua e a Chevrolet também. Se isso acontecer, pense comigo, existe a dependência funcional? Não, não existe mais. Por que não existe mais? Porque perua, agora, não determina mais a marca, já que perua pode estar associada à Volkswagen e perua pode estar associada à Chevrolet. Então, aquela regra de uma determina a outra não funciona mais. Então, não existe mais a dependência funcional entre modelo e marca. Só que você não prestou atenção para isso. Vamos supor que você é um cara que você não estava ali, você estava fazendo isso enquanto estava fazendo outra coisa, prestou atenção e disse ah, eu vou decompor aqui. Não prestou atenção. O que vai acontecer? Ah, você decompôs? Maravilha. O que você vai ter? Você vai ter na coluna aqui mais de uma vez perua associada né? Opa. Eu vou ter mais de uma vez perua associada a aqui ó na verdade ele não vai conseguir nem ser mais chave primária né? A perua vai aparecer duas vezes aqui, tá vendo? Então, nesse caso o perua vai estar associada à Chevrolet e nesse caso o perua vai estar associada à Volkswagen. Na hora que você fizer o join pensa comigo o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, vai acontecer um negócio uma ziquizera na verdade. Vai acontecer um negócio totalmente louco. Por quê? porque vamos imaginar aqui olha perua como perua acontece em mais de uma marca tá certo? Quando apareceu essa dupla perua aqui por exemplo ela na verdade vai associar tanto para Volkswagen quanto para Chevrolet. Quando aparecer perua aqui ele também vai associar para os dois. Quando aparecer aqui então na verdade ele vai agora não vai reconstruir a tabela original. Ele vai fazer um negócio que é uma melequeira porque na verdade perua no final não era mais única essa dependência funcional já não existia mais e você decompôs equivocadamente. Então você tem que tomar cuidado para que você possa garantir aquela dependência para que na hora que você fizer a decomposição o resultado que você traga é o mesmo que é o que que seria ali você vai ter perda na hora que você decompôs tá certo? Ok então a outra coisa é o que ele chama de decomposição preservando a dependência. Foi um cenário meio difícil de eu criar então eu fiz um negócio meio maluco aqui eu fiz um exemplo meio artificial só para ilustrar para vocês tá certo? só para você entender o conceito então nesse cenário eu fiz o seguinte olha só imagina que eu criei uma identificação para cada carro certo? que é composta na verdade né é essa essa associação né ela na verdade é composta por é duas letras que seriam de Volkswagen por exemplo 001 então cada carro vamos imaginar que ele tenha uma identificação tá certo? que é na verdade é essa identificação vai ser composta a primeira letra pela marca a segunda letra o modelo então é Volkswagen Gol e depois eu tenho o número serial para cada carro a empresa resolveu criar é essa essa ele resolveu criar isso aí tá certo? então na verdade esses três caras aqui ó um número a marca o modelo e o número eles determinam essa identificação certo? elas são determinantes elas são como é que se diz elas é ela é uma dependência funcional né então esses três porque a marca o modelo e o número vão constituir essa chave então existe essa dependência funcional aqui tá certo? e aí uma coisa que pode acontecer é que quando eu decompuser as duas tabelas né é como eu fiz né eu decompus né eu não observei que agora é eu tenho uma dependência funcional que é essa dependência funcional onde tem a marca né que estaria entre esse e esse né a marca e esse e que na hora que eu decompus essa dependência ela ficou partida ela ficou dependendo de eu fazer o join pra ela ser retomada então apenas com essa tabela aqui eu não consigo fazer algumas verificações então isso não é bom quando eu faço decomposições tá certo? que uma decomposição uma dependência interna se perca e exige um join pra ela ser reconstituída tá certo? bom é isso que eu queria falar pra vocês sobre normalização no vídeo anterior e nesse concluindo com como fazer um bom esquema né um bom design aqui estão algumas referências tá certo? agradecimentos a esses ao Celso e a Patrícia que contribuíram com vários slides meus e essa é a minha página se você quiser mais informações mais vídeos como esse você também pode assinar o meu canal tá certo? muito obrigado tá certo? Obrigado.